O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná espera realizar, no ano de 2024, no início de fevereiro, as comemorações dos 130 anos da resistência da Lapa. O que foi o episódio da Revolução Federalista no Paraná? Foi um dos episódios épicos de nosso Estado, onde durante 26 dias os maragatos permaneceram cercando a Lapa até que houve a capitulação, onde houve a morte do General Carneiro e do Coronel Dulcídio, que era o comandante do nosso Regimento de Segurança. Estamos aqui na Lapa hoje mostrando alguns locais importantíssimos, como é esse memorial aos tropeiros, como é o Teatro São João, que foi criado por proposta de 1873, quando se criavam todos os teatros do Paraná, logo depois de ter sido criado e lançada a pedra fundamental do Teatro São Teodoro, aqui em Curitiba, quando já tinha também teatro em Paranaguá, em Antonina, em Morettes, também se criava o Teatro de Ponta Grossa. Assim se criou o Teatro São João, com esta dificuldade que era própria. Graças à comunidade, aí na Lapa, na Vila do Príncipe, congregaram várias pessoas em torno do doutor Lozada, que era o juiz de direito da comarca, e aí foi feito uma subscrição e se arrecadou o dinheiro necessário para a construção do teatro, que hoje é memorável, que é uma relíquia que o Paraná pode mostrar ao povo, ao mundo. Estamos nós aqui reunidos, eu, na qualidade de presidente do Instituto, o Nelson Penteado e o Luiz Barra Araújo, que é lapiano, por sinal, e estamos aqui preocupados com a preservação da memória física dos fatos e da história do Paraná. Aqui nós estamos no Teatro São João, ele tem uma repercussão na vida cultural da cidade da Lapa, anterior à Revolução Federalista. Segundo a Maria Bethânia, que é encarregada, ela vai nos contar mais ou menos a história desse teatro. Isso, então, o teatro foi fundado em 1876, naquela época a província estava estimulando a criação de teatros biblioteca, então um grupo de lapiano se reuniu, fundou a Associação Literária Lapiana, e aí em 1873 eles adquiriram esse terreno aqui e construíram o teatro com os recursos advindos lá da província. Estima-se que ele tenha sido inaugurado em 1876, não existe um registro da inauguração da festa, mas tem documentos de que em maio de 1876 ele já estava na fase final de acabamento, e aí tenha essa inauguração, tenha sido feita nesse ano. Pouco tempo depois, há relatos em 1880, da visita ilustre do imperador Dom Pedro II, que de passagem pela região deu o privilégio de conhecer aqui o espaço. Os mais românticos, inclusive, dizem que ele tem assistido um espetáculo que tem aqui o camarote, hoje dedicado a ele. No dia 7 de fevereiro até o dia 11, quando foi a capitulação, queremos fazer uma solenidade na Lapa com o apoio do nosso Exército Nacional. Floriano Peixoto era vice-presidente da República e havia um movimento que queria derrubá-lo. E ele então chamou o Coronel Carneiro, que era comandante dos bombeiros no Rio de Janeiro, e foi à defesa na época da legalidade. E nós tínhamos uma divisão de liberais conservadores e já dos republicanos. Esses republicanos que estavam, na época, representados pela figura exponencial de Vicente Machado. E os liberais, que se recusaram a aceitar a vice-presidência do general, do Marichal Floriano, se rebelaram. Houve a revolta da Armada no Rio, do custódio de Melo, do almirante custódio de Melo, e assim se estabeleceu um novo ou um outro governo brasileiro no desterro. E se desenvolveu uma guerra e os maragatos e os catarinetas invadiram o Paraná. E durante quatro meses tomaram essa terra. Depois do cerco da Lapa e depois do combate da Lapa, que durou 26 dias. Estamos aqui hoje nessa cidade, imbuídos deste propósito. Eu, o Barra Araújo e o Nelson, da diretoria do Instituto, para conversar com as autoridades locais, demonstrando o nosso interesse para que esta solenidade seja feita com o maior brilhantismo possível. A nossa direita aqui tem uma finalidade muito de cortesinha, oficiosa e de cortesinha. Ano que vem, 130 anos da morte do coronel Carneiro. Carneiro, sim, é assim. E terminou hoje. Então, nós estamos interessados no Instituto em não deixar passar em branco essa data. São 130 anos. E como nós temos o nosso representante da Lapa, o Araújo, nós estamos pensando em fazer alguma coisa, relembrar o ano de 1944, quando houve o cinquentenário aqui. Nós temos todo o documentário para trazer, para mostrar o que aconteceu, quando construíram o panteão, quando fizeram tudo. Então, nós estamos querendo comemorar, porque a Lapa é a cereja do nosso bolo. Sim, sim. O Instituto Histórico consegue fazer uma sessão solene no dia da morte do coronel Carneiro aqui. E de preferência fazer no Teatro São João. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês. Para hoje, entrou em contato comigo. Falei, não, de pronto. Já vi algumas repercussões que deu a prefeita, a respeito do patrão. Mas eu sim quero dizer aos senhores que nós estamos correndo desde o primeiro dia que aconteceu. Claro que não é uma coisa muito fácil de se fazer no momentâneo. Nós já estamos atrás, já tem empresa, inclusive a empresa escreveu ontem aí, porque é uma empresa que tem que ser uma empresa especializada, não pode ser uma empresa qualquer para vir ali. E a gente tem essa dificuldade. Então, já foi avaliado aí, né? É que lá, estuque, né? Ele tem que fazer e, na verdade, quase não tem muitas empresas que fazem isso. E aí, o que acontece? Para licitar um parque, nós vamos ter que fazer, talvez, um emergencial meio que na goela abaixo. Porque eu só vi, eu só vi ontem, por foto, que desabou lá o teto. Mas tem mais coisa para arrumar. É, porque já que você vai mexer, daí faz o restauro de tudo. Mas, assim, nós não estamos deixando a dizer olhar para o espaço cultural. Vocês têm ideia, olha, o antigo Fórum da Lapa, que foi um dos primeiros casários. Aí, o que eu fiz? Fui lá no vice-governador, falei, viu, vamos levar o SESC para lá, terminar o projeto de restauro e agora já está caminhando para a licitação. Provavelmente, ano que vem, eles estão se instalando ali, o SESC. Então, eu quero dizer para vocês, para os senhores, que nós estamos pensando assim, só que não conseguimos, às vezes, viabilizar. Por exemplo, o teatro, o teatro dá dois milhões. Vamos arrumar dois milhões. Não tinha condições. Isso aqui é uma joia. Esse teatro é uma joia, é uma preciosidade. Então, o que, se vocês precisarem, que o Instituto venha aqui, oficialmente, na Câmara Municipal, conversar com o vereador, com o presidente da Câmara, a gente vem expor aqui a necessidade do município de a gente se ombrear nisso aí e fazer uma festividade bonita para comemorar os 130 anos. Fazer uma cerimônia, fazer um ano, que eu chamo de resistência, porque eu acho que a Lapa não fez cerco nenhum. Ela foi cercada, mas a Lapa resistiu. Então, não seria cerco da Lapa. Isso é a minha convicção. Sim, sim. Era a resistência da Lapa. E o ano que vem, se der tempo, é fevereiro? Fevereiro. Se der tempo de fazer uma reforma no teatro, fazer uma série de eventos. Isso aqui é um mini Globo Teatro do Shakespeare. Aqui, ao lado do Panteão dos Heróis, temos a planta da cidade da Lapa, com toda a estrutura urbana que tinha a cidade no ano de 1894. Aqui, nós vemos a Estrada de Ferro, que foi totalmente ocupada por Aparício Saraiva. Aqui, a Avenida Rua das Tropas, por onde passavam as tropas. Aqui, Torquato Severo fez o cerco por esse lado. Torquato Severo e Laurentino fizeram o cerco. Por isso que se fala em cerco da Lapa. Mas o cerco foi feito pelos maragatos. Os paranaenses, os lapianos, resistiram ao cerco da Lapa. Então, em vez de ser cerco da Lapa, na verdade, foi a resistência de 26 dias que a Lapa fez com relação à invasão de Gumercindo Saraiva, dos maragatos e dos catarinetas também. Então, este é o plano da cidade. Mas acreditamos que com um esforço conjunto da União, através do Exército Nacional, do Estado do Paraná, através da sua Secretaria de Cultura, e do município, através de sua Câmara Municipal, e também do prefeito que nos atendeu, nos acolheu de uma forma muito agradável. Então, é essa a nossa expectativa e por isso que nós estamos fazendo e gravando este vídeo. E a nossa expectativa e por isso que nós estamos fazendo e gravando este vídeo.